Aí ó gurizada, mais um, mais um Fusion, Fusion Titanium 2016, um difusor no escapamento, nosso amigo Gustavo aí manda um salve aí Gustavo, e também nosso amigo Gustavo aí manda um salve aí Gustavo, piazada lá de Palotina, aqui ó, difusor com controle remoto, aqui ó, central, central elétrica aqui, vamos fechar o difusor, acelera aí Gustavo, fica aí dentro um pouquinho, não se assusta, do chão não passa, fica aí, vou mostrar como é que ficou o difusor aqui embaixo, acelerado no bruto aí Gustavo, acelera aí, ó, o dedadinho ó, e o futebol, acelerado no bruto aí Gustavo, fúzio aqui meu amigo, fúzio é pressão, o motor fica bem longe do difusor, aí sim hein, show de bola, aliás Gustavo, na Ranex, falou meu piazado, amanhã, amanhã 8 horas da manhã nós estamos aí, Capanema Produções, piazada, dá uma olhada o tubarão branco aqui, esse aqui é o bicho hein, piazão aí, fusionzão e a patronagem.